Virgem, horóscopo do dia, signo é virgem. Eita virginiano meu ser de luz, seu signo tá aqui tá hoje hein. Sexta-feira bombando, o dia deverá ser um tanto tenso para você no trabalho. Pois vários aços na casa seis vão formar quatro aturas no céu. Pode ser difícil se concentrar no serviço, ainda mais se estiver preocupado demais com uma tarefa mais complicada. A melhor dica é respirar fundo, manter a calma e confiar no seu tato. Busque o apoio dos colegas e consente-se em uma coisa de cada vez. Mas atenção, evite assumir mais responsabilidade do que pode aguentar. Atenção, porque isso pode aumentar o seu estresse ao longo do dia. Respeite seus limites até para preservar a sua saúde, ok? Boa noite para iniciar um curso, sim, investir nos estudos. No amor, o sol chega na casa sede do seu horóscopo e envia ótimos estímulos para assuntos do coração. Pode iniciar um romance ou fortalecer a união. O companheirismo com seu amor vai ser total. Quebre a rotina entre quatro paredes. Palpite do dia, 22, 58, 94, a cor é bege e a compatibilidade amorosa é total com leão, virgem, escorpião e gêmeos. Uma pergunta para você. Como está sua vida? Você está passando por um momento que não consegue encontrar a luz no fim do túnel? Caos, desequilíbrio, às vezes o desespero. Isso em várias áreas da sua vida? Bom, se sua vida está sim e a resposta for sim, eu estou aqui para te ajudar. Que tal fazer seu mapa astral e descobrir travas na sua vida financeira, amorosa e familiar? Quem você ama, não te ama? Quem você achava que era a pessoa da sua vida não é mais, foi embora do nada? Brigas sem motivos? No trabalho, só brigas e desentendimento com chefes e superiores? Faça seu mapa astral, 29,90. O meu WhatsApp está aparecendo na tela. Fale comigo, 29,90. Boleto, cartão ou pix. Vem falar comigo, promoção só este mês. Mapa astral destrave a sua vida. Astrólogo Maicon. Mapa astral destrave a sua vida. Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho. Se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado. E eu fui! E eu fui! Legenda por Sônia Ruberti